Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Academia Wordpress Pro X. Olha só, eu fiz um site completo de receitas, mas não é um site simples, é um site profissional para você trabalhar profissionalmente com receitas na internet. E eu demorei mais ou menos 6 horas e meia com o vídeo já pronto e editado. Muitas pessoas não querem gastar esse tempo aprendendo a fazer o site, elas querem o site pronto. Pensando nisso, eu trouxe a solução para você. Vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar como você vai obter esse site profissional de receitas. Primeiro nós vamos conhecer o site, depois eu vou te mostrar os preços e como funciona. Até porque se você não quer fazer, alguém fez por você e você paga por isso. Vamos lá? O site é esse. Só lembrando, eu vou passar por cima. Se você quiser ver o site na íntegra, eu vou deixar o link aqui e você vai ver todas as particularidades. Esse é o site de receitas profissional. Deixa eu vir para a home. Essa é a página inicial. Tem esse slide que ele pode ser modificado, pode ser vários modelos de slide. Tem esses selos aqui. Tudo isso aqui é modificável. Eu mostro no vídeo também. E aqui está as receitas, aqui as categorias. São várias categorias e tags. São atributos personalizados para um site de receita. Como por exemplo, bebidas, molhos, tipo de coxão, olha lá em cima. Tipo de receita, o estilo, se é brasileira, tailandesa, indiana, japonesa, você pode acrescentar quantos quiser. Aqui em cima tem a surpresinha, que ele escolhe uma receita para você. Olha que interessante. E aqui enviar receita. As pessoas podem enviar receita. Terceiros podem enviar e você como proprietário do site, você decide se quer ou não a receita. Aqui tem um blog também. Você pode adicionar dicas sobre qualquer assunto relacionado à receita. E aqui, no início, voltando, tem a newsletter. Você pode capturar leads, né? Utilizando aí o seu sistema de e-mail marketing integrado aqui. Aqui, tipo de receita, popular, recente. Você pode configurar também. Você pode vender alguma coisa, um e-book ou remover essa sessão. E aqui tem mais opções de receitas, tá? Aqui é sobre a personagem, a escritora das receitas. Você pode modificar também. E aqui é mais receita. Mais receita. Aqui na direita, a sidebar, toda forma de gráfico, muito bonita. Aqui também é um search. Aqui tem mais, mais categorias, etc. E aqui embaixo, do rodapé. Inclusive, tem página de privacidade. Olha aí. Tem página de termos de uso. Já pronta para usar, tá bom? Você modifica aqui pouquíssimas coisas. Somente aquele que você quiser. E, é claro, adiciona suas receitas, né? Obviamente. Bom, pensando nisso, já mostrei aqui mais ou menos o site. Não vou mostrar todas as páginas, tudo que o site tem. Ah, vou mostrar uma receita. Pedi uma surpresinha. Olha, me deu essa receita. Está na categoria bebidas, tá bom? Essa receita que está em inglês, não tem problema. Tem algumas em português. É porque você vai excluir adicionar suas, tá certo? Mas, já tem algumas receitas. Aqui tem ir para a receita. Por que tem isso? Porque você pode falar sobre a receita. Tem uma galeria aqui. Essa aqui tem galeria. Vou clicar. Tem as mais aí. Você pode colocar. É muito, muito legal. Compartilhamento, social, relacionados. Aqui só um, mas são três, seis ou nove. Tanto que você quiser. Tá bom? E aqui a receita. Aqui são os atributos, tá? Quem é o autor, tipo de cocção, cozimento, frito, assado, cozinha, chinesa, indiana, tipo de receita. Pratos completos, sobremesa, um almoço, entendeu? E palavras-chave aqui. Palavras-chave não. Chaves de receita. Esse caso aqui é cozimento lento. Você pode imprimir também a receita. Escolhe o que você quer imprimir. Está vendo aqui não é um sitezinho simples? Eu não vou mostrar tudo, tá? Você vem aqui e olha os ingredientes. Você pode ir marcando quando vai fazendo. Você pode multiplicar. Ah, isso aqui é uma porção para uma pessoa, mas aí em casa são quatro. Eu multiplico por duas, por três vezes, certo? Aqui se tiver vídeo, sim ou não. Olha só, a pessoa pode marcar conforme vai fazendo os passos, entendeu? E aqui tem o vídeo, né? Se você quiser colocar vídeo, você adiciona um vídeo aí de receita, tá bom? Aqui tem a informação nutricional. Quando você vai criar receita, você pode adicionar ou não. Pegou umas notas, review. Você pode dar um review aqui. Tem também FAQ, né? Você pode adicionar ou não em cada receita. E aqui vai compartilhar tudo em português, porque ele não é em português, tá? Eu coloquei tudo em português, tá bom? Você pode avaliar o review. Ele tem esse esquema, essa informação de esquema para você aparecer no Google com aqueles bloquinhos, né? Quando alguém pesquisa receita de bolo de fubá. Se você tiver aqui, ele vai aparecer, mostra as estrelinhas, mostra a imagem, é o tipo de esquema, tá? Bom, tá tudo aí. Como você vai fazer para obter? Aqui na loja do Mesaque, eu vou deixar o link na descrição, você vem aqui, ó, site completo. Você vai clicar aqui, eu quero, tá? O preço dele tá aí. Calma, não se assuste. Tem um desconto especial para você. Se você quer ver o site completo, você vai clicar aqui, ó. Obviamente, ainda não tem o site. Eu vou trazer agora, vou mostrar para você na prática como fazer. E aqui tem algumas imagens, né, do site. Você pode clicar aqui para você ir vendo, ó. Aquelas que eu acabei de mostrar, né, como funciona. Aqui tem um vídeo onde eu ensinei a criar. Se você não quer comprar, mas quer aprender a criar, aqui, ó, tem um vídeo. Seis horas e meia de vídeo, tá bom? Mas eu ensino passo a passo. E aqui sobre tem o requisito. Você tem que ter um site WordPress pronto, tá bom? Você tá aqui com WordPress pronto para você colocar esse site. Lembrando que tudo que tiver no site vai ser apagado, porque é um backup, tá certo? Aqui é o plugin WP Vivid, que eu mostro como utilizar aqui nesse vídeo. Mas eu também vou mostrar agora. Você precisa do plugin WP Delicius Pro e o TMI UMI Bites Pro. São dois itens pagos, tá bom? O plugin WP Delicius e o UMI. Eu vou deixar os links aqui para você comprar. Mas lá que se eu não comprar e mesmo assim comprar o site, você vai precisar. Para você manipular o site, mexer no site, colocar suas informações. Até porque você tem que comprar licença. Eu não indico e nem eu faço uso de pirataria, tá bom? E aqui tem as instruções. E aqui, importante, ó. Você vai receber. Você vem aqui e copia. Esse é o e-mail, esse é o usuário e essa é a senha. E você troca. Por que você troca? Todo mundo que comprar vai ter esse usuário e senha. Pode invadir seu site. Isso aqui é só para você ter acesso. E aqui, informação, informação, informação. Tá certo? Vamos comprar? Clica aqui em comprar. Aí você preenche aqui na esquerda os detalhes da cobrança. De forma oficial, tá bom? Senão não vai acontecer a venda. E aqui que você tá comprando, tá certo? Tá comprando o site. Tá R$997,00. Lembrando que esse site eu vendo ele por R$4.000,00. Aqui eu tô vendendo por esse preço. Por quê? Porque é uma coisa mais prática. Você vai baixar ele e vai instalar no seu site. Então, não tem muito minha interferência. Então, ele já tá pronto. Eu posso multiplicar por muitos esse serviço feito. Mas, se eu fosse pegar do zero, eu venderia por R$4.000,00. Então, tá um valor ínfame. Perto do valor que esse site pode gerar para você. Tem um cupom? Sim. Você vai clicar aqui e vai colocar um cupom. Qual? Sites40, tá? Põe para aplicar. Tudam! Olha só. De R$997,00 caiu para R$598,00. Me diga qual site você tem. É um site profissional completo. Desse jeito. Já pronto para uso. Por R$598,20. Não existe. Tá certo? Só aqui. Você pode utilizar a transferência bancária. Pode fazer um PIX para mim. Tá bom? Ou utilizar cartão de crédito. Eu indico cartão de crédito porque é mais fácil. O PIX pode demorar um pouco para mim ver e responder você e etc. Tá bom? Eu vou colocar aqui o PIX só para me mostrar para você como é que funciona. Olha. Eu ligo, concordo. E aí você vai finalizar o pedido. Olha. Obrigado pela compra. E aqui tem o número do pedido. Guarda esses dados. Tá bom? O e-mail. Usado. A data. Tio de pagamento. Pagamento. E o valor. O que você vai fazer para mim? Para fazer um TED ou um PIX. Eu sugiro PIX. O TED vai demorar. Como eu disse. E vai entrar em contato comigo por um e-mail informando que você já fez o pagamento. E eu vou conferir, é claro. Tudo certo. Eu vou aprovar. Tá bom? O produto foi isso aqui. Detalhes do pagamento. E pronto. Aqui tem os detalhes de quem comprou. Bom. Acessar a conta. O pedido foi recebido. Mas não foi ainda completado. E aí você vai vir para cá. Ativar Elementor Proc. Coloca o bloco. Que você não tem. Então eu não preciso se preocupar com isso aqui. Downloads. Não há download disponível. Depois que eu aprovar, vai aparecer aqui downloads para você baixar. Tá bom? E aí você vai fazer o download do seu arquivo. E aí você está aqui com o site novo. Tem que ser um site novo. Por quê? Porque vai apagar tudo. Então por que um site antigo? Tá bom? Eu tenho aqui. Não tem plugin nenhum. Não tem nada. Tá vendo? A página. Tá zerado como ele vem. Plugins. Adicionar novo. Você vai fazer esse passo aqui. É necessário. WP Vivid. Por que esse plugin, tá? Porque ele é o melhor. Ponto. Tá vendo aqui? O WP Vivid Team. Ele tem mais de 300 mil instalações. Cinco dias atrás foi a última atualização. Eu vou instalar ele. Pronto. Vou ativar. O WP Vivid Team já funciona. Mas se você quiser ter uma certeza maior, até mesmo para o seu dia a dia, você vem aqui em Series, Advanced, e você vai dobrar os valores. De 200 para 400, 300 para 600, 256 para 512. Oxi, não faz que nem não. Digita certo. 500 para 1.000, 200 para 400, 4.096. Aqui 600. Aqui 1.024. E aqui 2. Aqui 10. E aqui 9. E esse de baixo não mexe, tá? Deixa o meu mesmo. Salva. Ok? Fez isso, você vai vir aqui o Upload. E agora você vai carregar o arquivo para cá. Eu estou com o arquivo aqui. Ele vai estar mais ou menos desse jeito, né? Site de receitas, receitas, alguma coisazinha. O que você vai fazer? Você vai arrastar para cá, ó. Está vendo que está mostrando copiar? Ou você pode clicar em Select File. Aí, apareceu o arquivo aqui. Você seleciona ele, né? Abrir. Pronto. Ele já está aqui, ó. Está vendo? Novo, tal, tal, tal. Clica aqui em Upload. Espera, ó. 10%. Quando tiver 10%, ele vai te falar. Ó, está vendo aqui, ó. Update completo. Dependendo da sua hospedagem, pode demorar mais. Está certo? Eu vou dar OK. Aí vem aqui, ó. Backups. Está vendo aqui? Apareceu. Antes da gente restaurar, eu só vou pedir para você ir na sua hospedagem e verificar um detalhe. Porque é muito importante. Está certo? Eu vou aqui no... Vou gerenciar a minha. Estou com a host, né? Se você usa a host, é dessa forma. Se você utilizar outra hospedagem, aí dá... Você tem que pesquisar aí. Aqui na esquerda, você vai colocar PHP, tá? É importante. Ele está nas mesmas configurações do PHP original. Ou seja, do backup, né? Você vem aqui e coloca 7.4. Está certo? E atualiza. Pronto. Para poder não dar erro nem conflito do backup. É melhor a gente fazer tudo isso que é necessário. Para depois carregar o site certinho. Tá bom? Ó, pronto. Já foi feito. Aí agora a gente vem aqui, ó. Em Restore, tá? E vamos clicar aqui em Restore. Ele pergunta se eu quero realmente. Quero. Prontinho. Olha só. Restore Completed Sucifu. Eu vou dar OK. Automaticamente, ele vai pedir o login. E aí, qual o login mesmo? Você é doido? Você vendeu o site e agora? Como é que eu vou fazer? Bom. Eu falei para você qual o login, né? Você vem aqui na loja. Clica aqui no site de novo. E aqui embaixo tem as informações, tá? O e-mail. E o usuário e login. Eu vou... Usuário e senha, né? Eu vou colocar aqui, ó. Usuário. Já está na sua hospedagem, no caso. Entendeu? E aqui a senha. E vou... Vou acessar aqui para ver se não tem nenhum espaço antes ou depois. E vou acessar. Pronto. Entrei. Agora, o que você precisa fazer... Primeira coisa, né? Você vem aqui e exclui o backup, tá? E aqui, ó. Eu até falo o que você tem que fazer, ó. Não esqueça de remover o usuário padrão. Por quê? Porque todo mundo vai ter essas informações. Então, você vai vir aqui. Você vai vir aqui em Usuários. Vai ter esse usuário. Você vai editar. Você vai pôr aqui o nome da pessoa que é, né? Vamos pôr Joana, né? Aí aqui é como você quer que ela seja chamada. Joana. Aqui as informações, inclusive o usuário. Tá? Por exemplo, MJ e MPDs. Eu vou colocar isso, tá? Eu indico você colocar sempre... É... Por exemplo, com um e-mail próprio. Com seu domínio, como está lá em cima. No meu caso, receitas de sabor. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui. Aí aqui, nova senha. Você vem aqui e pega uma nova senha. Eu vou colocar aqui. Coloquei aqui, tá? Vou salvar. Ah, você troca a imagem. Tá vendo? Escolhei na biblioteca. Eu vou escolher outra imagem aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui. Mas você vai pôr a sua, tá? Eu estou só simulando aqui. Para você entender como funciona. Pronto. Coloca as redes sociais. E vou atualizar perfil. Ok? Ele pede para confirmar. Ó, fui lá para ver. Mas não tinha. Por quê? Porque eu digitei errado. Aí não vai não, né? Pronto. Agora sim vai. Vou salvar. Ó, já recebi aqui. Tá bom? Ó, basta clicar aqui que vai alterar. Pronto. Agora o perfil tem esse e-mail. Você vai fazer isso. Você vai vir aqui também em configurações. Links permanentes. Não esquece. Mesmo que já esteja, tá? Liga aqui em nome do post e salva. Tá certo? E outra coisa geral, você mude isso aqui. Por quê? Ó, tá meu e-mail. Não deve ser o meu e-mail que tá aqui. Então é importante você trocar. Interessante, não. Na verdade é obrigatório você colocar um e-mail que tenha o domínio igual o domínio que você comprou. Tá certo? Que você utiliza no seu site. Tem que ser o e-mail para não dar problema no SMTP. Tá certo? E aí fez tudo isso. Salva. É lógico, ele vai pedir confirmação. Ele pede para você ir lá e confirmar. Eu tô aqui na caixa de entrada. Ó, recebi aqui, tá vendo? Receitas de sabor deve. Eu vou clicar. E aí eu vou clicar aqui, ó, para confirmar. Vou clicar. E, voilà. Já mudou. Tirou aquele meu e colocou o seu. No caso, quando for você fazendo. Tá certo? Fez tudo isso. Basta salvar aqui. E pronto. Agora, você já tem o seu site já profissional. É claro que você vai precisar vir aqui e ativar a sua licença. Tá certo? No meu caso aqui já tá ativado para esse domínio. Por quê? Porque eu já comprei para esse domínio. Mas, no seu caso aqui, você vem aqui, ó. Licença Activation. E você ativa. Ele já tá aqui todo traduzido, ó. Tudo certinho. Tá bom? E vai dar tudo certo para você. E como você vai fazer para alterar? Bom, no vídeo, passo a passo, eu ensino. Mas, aqui, basta você vir aqui em Personalizar. E tem todas as informações. Você pode ir naquele vídeo lá e pegar só a parte da personalização da home. Você não precisa ver o vídeo todo. Mas, aqui, é muito simples, ó. Passa o lápis. Basta você passar o... Clicar no lápis que você vai editar. Por exemplo, esse banner aqui. Esse slide. Você clica, já tem as opções. Ó, o tipo de banner, né? Se você quer ou não. Aqui, o texto que você quer que fique. Quantos ports. Autoplay. Tá vendo? Tem as informações tudinho. Ah, eu quero mudar aquela banner lá em cima. Você clica lá no lápis. Olha só. Ele já vai mudar tudo aqui, ó. Você põe o link. Você põe o texto. Ah, não quero ela. Você clica aqui, ó. Tá bom? E assim sucessivamente. Tá? Eu vou sair. Não vou fazer nenhuma alteração. Trocar logo também, da mesma forma. Você pode acessar, ó. Tá tudo funcionando perfeitinho, conforme eu prometi. Tá certo? Lá embaixo. Para mobile também. Funciona perfeitamente. Aí já tem algumas receitas. Quero adicionar uma nova receita, meu zai. Normal. Em vez de post, post é para o blog. Tá bom? Quero adicionar umas dicas. Você põe aqui no post. Quero adicionar receita. Ó. E aí você vai fazer o preenchimento. Eu ensinei lá também naquele vídeo. Tem uma sessão. Onde eu ensino só como criar uma receita perfeita. Aqui eu não estou para ensinar a criar perfeita. Eu estou só mostrando como você vai fazer. Você vai pôr o título. Você vai pôr aqui na descrição. Tá certo? E aqui, ó. Legenda. É tipo um subtítulo. Um textinho que você coloca, tipo, para explicar um pouco da receita. Descrição da receita. Você clica e faz a descrição todinha. Os textos mesmo, né? Palavra-chave, se você quiser colocar, por exemplo, bolo de fubá. É importante você colocar para poder ficar otimizado para SEO. Nível de dificuldade. Intermediário. Iniciante. Isso que é para avançado. Tempo de preparo. 10 minutos. Tempo de cozimento. 25. Tempo de... Isso aqui é a temperatura, né? 50 ou 180 graus, né? Descanso. 5 minutos. 5 minutos descansando. E ele vai calcular, tá bom? O tempo total aqui. Aí aqui, quantas calorias. Ah, mas aqui eu não sei isso. Não quero colocar. Não põe. Tá? Senão obrigado. Basta deixar em branco. Melhor temporada. Inverno, verão, primavera. O adequado a todas as... O custo estimado. Sei lá. 15 reais. E salva. Tá? Aí tem ingredientes. Você vai pôr os ingredientes. Aqui, ó. Número de porções. Duas. Nesse caso aqui, sei lá. 5 porções. Título. Ingredientes, né? E aqui embaixo você adiciona o ingrediente. Tem a seção. Tá? Aqui é o título da seção. Eu não vou pôr. Eu sugiro você só fazendo isso aqui, ó. Só vai pôr aqui os ingredientes, tá? Aqui a quantidade. Por exemplo, duas. O que? Xícaras. Ó, xícaras. Não importa se tá em plural ou não. O que acontece é que ele vai calcular. Se for uma, ele vai colocar xícara. Se for cinco, ele vai colocar xícaras. Tá bom? E aqui o ingrediente. E aqui alguma nota, tá? E aqui você vem pra instruções. Instruções. Primeira instrução. Mesma coisa, tá? Se quiser pôr imagem, eu geralmente não ponho. Fica muito pesado. Eu coloco aqui, ó. Só clica aqui. Instrução. Clica em instrução. E coloca a instrução número 1. Tá? Aí vem aqui, ó. Dois. Instrução. Clica aqui dentro. Instrução número 2. Tá? Adicionar a instrução. Instrução número 3. Eu ensino lá, tá? No vídeo. Aí depois vem equipamentos. Aqui pra você adicionar equipamentos, você precisa ter o equipamento. Aonde você adiciona? Aqui, ó. Equipamentos. Tá bom? Equipamentos. Basta você adicionar os equipamentos aqui. Eles vão aparecer aqui. Aqui, equipamentos. Para receita. Galeria. Pra você pôr imagem, né? Ativar a galeria. Sim. Adiciona uma imagem. Quero essa. Segura Ctrl. Essa e essa. Pronto. Se quiser pôr vídeo também. Nutrição. Aqui são as informações nutricionais. Notas. Se você quiser fazer alguma... Nota de finalização. O que você quiser, tá? Nota da receita. E aqui os fax, né? Você adiciona aqui. Entra com o título da pergunta. Clica aqui na setinha, ó. E entra com a resposta. Tá? E vai fazendo. Depois de tudo, você salva aqui no verde, aqui embaixo. Salvou aqui? Aí sim, você pode salvar aqui em cima, ó. Tá vendo? Salvar rascunho ou publicar. E aí você responde, ó. O sumário tá aqui. Tipo. É... Eu vou fechar tudo pra você entender. Tipo de cozinha. Um aperitivo, uma bebida? Somente um, tá? Por exemplo, isso aqui é um lanche. Aí vamos aqui. Cozinha. Não, é a cozinha brasileira. É... Cookções. Vapor, assado, cru. Nesse caso aqui, ela é assada. Uma apenas, tá bom? Ocasião aqui. No caso aqui, é dia das mães. Ah, não sei onde é que eu acho isso, meus zá. Que você vem aqui, ó. Receitas. Aí tem aqui, ocasiões, por exemplo. Você escolhe qual ocasião. Eu sugiro você colocar somente as que tem aqui. Mas você pode adicionar uma nova. Por exemplo, uma nova aqui. Dia dos namorados. Você pode. Clica. Vírgula, pronto. Já ficou aí. Tá bom? Características. Aí tem aqui. Fria, apimentada, mesma coisa. Você vem aqui, característica. E você olha. Ah, ela é doce. Tá? Eu vou colocar aqui doce. Ó, doce. Tem aqui algumas aqui nas mais usadas, né? Escolhe no máximo três, tá bom? Pra não ficar sobrecarregado. Selos. Quais são os selos? Clássica. Zero lactose. Não põe. Eu sugiro você pôr só um. Porque fica melhor, tá? Fica mais apresentável. E aqui as dietas. Se tiver alguma dieta. Nesse caso aqui, paleo. Essa comida, ela é utilizada nessa dieta. Não precisa colocar se não tem. Imagem destacada. Eu vou pegar aqui uma imagem bem bonita. Vou definir. O resumo, se você quiser colocar. Um resumozinho básico, tá? Salvou aqui. Clica aqui no verde, ó. Salva aqui. Publica. 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 Agora eu vou ver a receita. Pronto. Tá aí a receita. Aqui a categoria, o título. Né? Aquela descriçãozinha aí. Para a receita, imprimir, favoritar. Tá aí, ó. Olha aí. Galeria. Né? Olha que show. Aqui os relacionados. Aqui tem a própria receita em si. Olha aí. Do jeito que nós colocamos. Tá bom? E aí você pode modificar tudo que você quiser. É aqui as páginas, por exemplo. Página de contato. Apesar que eu vou botar o meu nome. Né? Eu também indico você colocar. Vem aqui editar a página. E você pode editar. Né? Com o texto aqui, ó. Apaga. Acrescenta. Tá bom? Pronto. Com isso você vai ter um site profissional. Pagando, sei lá. Um quarto do valor original dele. Um quarto. Não. Um oitavo, né? Quinhentos e poucos reais para quatro mil. Um oitavo. Não esquece. Eu vou deixar os links aqui também. Lá na... Quando você vai comprar. Tem os links para você adquirir. Os plugins, tá? Tanto o plugin quanto o tema. Que é obrigatório. E aí você adquirindo. Você já pode continuar com o seu site profissional. Tá certo? Um forte abraço. Espero que tenham gostado. Os links vão estar na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí